Então você é o namoradinho da minha irmã, né? Sim, claro que sou eu. Por quê? Primeiramente, olha pra... Olha aqui. Eu vou te falar uma coisa. Nunca mais chegue perto da minha irmã, ou vai ser pior pra você. Mano, é sério mesmo que você vai deixar isso acontecer de verdade mesmo? Claro que não. A Lemos sabe que eu amo ela. Mas que ideia foi essa? Eu só fiz o certo. Se você não aceita, o problema é seu. E eu nem sei mais quem é você. Então só espera. Vai ver o que eu vou fazer quando vocês estiverem juntos novamente. E quando eu não estiver aqui. Só porque você é mais velho ou não, não significa que você pode controlar a minha vida pra sempre. Pra mim já chega, eu vou sumir daqui. E eu já tô com dó dela, porque o Mike só maltrata ela. Se for o Mike, eu vou... Oi, Puppet. Oi. O que tá fazendo aqui? Bem, eu quis fugir de casa e queria saber se eu posso morar aqui. O Mike não me acha. Claro. Tem um quarto de óculos sobrando. Pode ser pra você. É aqui onde eu durmo. Nossa, que quarto legal. Por que você não toma um banho e relaxa um pouco? Você parece meio cansada. Tá bom. Tá bom. Ai, como essa menina é fofa, meu Deus do céu. Tô bonita? Tá linda, rapaz. Obrigada. Mas, hein, me fala sobre o seu cabelo frontal. Ah, meu cabelo? É que ele tava caindo no meu rosto, tive que ajeitar ele, sabe? Pra ele não cair no chão. Ô, meu cabelo, meus olhos. E naquela vez que o Mike quase te pegou, foi muito tenso. Verdade, ele quase nos matou uma vez, você lembra? Nemo? 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 Ai, o quê? Ah, que eu acabei de lembrar que quando você pediu em namoro, uma que apareceu do nada. Foi bem, não foi muito bom. Eu não gostei muito, não. Mas ainda bem que nós estamos namorando, né? É, mas cadê seus pais? Eu queria conhecer eles. Você só vai conhecer meus pais se a rapaziada deixar o like e se inscrever no canal aí, pode pá? Já deixei o like no vídeo! Mas aí, por que o Mike sempre te protege, entre aspas? Ah, ele acha que namorar é pra com pessoas com mais companhia, sabe? Alguma coisa assim. Isso não é bom, hein? Não é bom. Se nós ficar na praça, por exemplo, melhor nós ficar espertos se ele aparecer, hein? Né, nisso você tem razão.